Fiz anos de Baixada, vim pra cá em 56 e saí em 72, tive uma militância muito forte das ações aqui, mas num tempo clandestino e fiquei muito feliz de ver você. Na verdade eu estou retornando uma história, uma política da Baixada, que eu continuei vindo aqui, minha mãe mora aqui no Baixada, meu pai lamentavelmente faleceu esse ano, em abril, está enterrado aqui no cemitério de pesquisa, a minha força de trabalho, aprendi muito a me mobilizar, inclusive nesse sentido de periferia, essa história que eu falo tanto do pertencimento, de não ser desmagado, de reagir, de acreditar nas suas forças, aprendi muito com ela. Vivendo aqui, vivendo e sobrevivendo, numa área num tempo que se conhece em 72, foi um tempo bastante difícil, bastante complicado, onde a Igreja Católica era assim, a possibilidade de sobrevivência de muitos grupos de esquerda, e Dom Adriano era fundamental nessa vida, onde eu fiquei muito emocionado, até porque a Concausa estava no MAB, exatamente no espaço de Dom Adriano, e Dom Adriano é que me entrou, e eu retomo, de uma certa maneira, quanto escultura, eu viajava no país todo, tal, tal, mas na Boa Sul eu sempre vinha como filho, pelo teu pai, minha mãe, e eu olhando de lado, assim, nunca mais me meti em nada, nunca me meti em nada, eu estava até meio estranho, assim, chegando no mundo, eu tenho umas pessoas meio estranhas, assim, sabe, uma cara de aproveitadores e tal, uns estrangeiros esquisitos, mas de longe, olhando de lado, assim, mas nunca me meti em nada, nunca, nunca articulei, nunca articulei, nunca tive uma orientação política, só venho com um filho, mas dessa vez, até mesmo com o ponto de escultura, eu vim aqui no América, que o América é um ponto de escultura, eu sou o grande campeão agora da série, né, eriquinha, querido, mas de leve, muito de leve, tem um compadre aqui também que tem um trabalho com os pontos e tal, e de leve, muito de leve, mas nesse, o que eu causo de uma certa maneira, com a força, por tocar em áreas que me tocam também muito, principalmente nessa área de comunicação, eu sou jornalista, e nesse sentido, a gente tem várias oficinas de trabalho com jornalistas, com um de oficinas de jornalismo, tipo, uma delas é das inficícias ou vacinas, que é a criação de anticorpos, uma das manipulações de mídia e tal, com uma mulher que eu trabalho muito fortemente, eu acho que é um alerta legal, que eu tenho que ver, e a comunicação é um dado fundamental, porque as pessoas hoje podem contar a história do seu ponto de vista, e isso é muito legal, nos pontos, entendeu, porque a produção que tem de conta, vi até no jornal do Concalo, um negócio, as meninas trouxeram, não fui lá, mas me voltaram, nunca fui, mas me disseram, nunca fui, mas me disseram, nunca fui, mas me disseram, você me prometeu até o dever, eu quero, adorei esse dia, fica perfeito isso, e senti muito na pele isso, 56, na 72, assim, eu cheguei com 8 anos de idade, 16 anos, 24 anos, saí pra Brasília e fiquei até hoje, eu, a grande fome de uma figura, uma pessoa assim, principalmente por isso que eu sou jornalista, grande fome, a informação, e eu não tinha isso aqui, então, parto, esse estigma de ser da bachada, da periferia, dessa coisa, era exatamente o acesso, que hoje é essa maravilha, estou vendo aqui, os últimos sucessos aqui, em P3, em circuitos, e hoje eu fico encantado com essa possibilidade, embora a gente sempre ache que é uma espécie de farsa da informação farta, ela está muito disponível, mas se você não tem valores, se você não sabe o que buscar, você fica perdido num oceano de porcarias, você não é, essa internet não basta por ser, se usando digital, não vai ficar se masturbando no mal, em lá o house, dando tiro, estourando a cabeça, os miolos dos caras, e às vezes o ponto de cultura acha isso também, bota lá os computadores, fica lá em lá o house, batendo, se masturbando com o mouse, vai, 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 com toda a gente, masturbação, nada contra moral não, mas é a história de você mal usar um equipamento, essa história, isso é muito, tem muito truque nas aparências, precisa ter um princípio de uso, mas uma coisa ligada à educação, é fundamental, e o respeito das pessoas. Bom, aí em 56 era isso, era clandestinidade mesmo, uma coisa pesada, pesada, algumas, alguns interrogatórios, prisões, aqui, duas, uma aqui, duas, uma na Vila Militar, e outra já mais distante, e essa história era forte aqui, porque Brasil, Brasil e Nova Iguaçu são meus dois únicos lugares, então Nova Iguaçu, ela seria muito como um encontro e possibilidade de você escapar de certas armadilhas e tal, né, os padres propiciaram a gente nos encontros em Itaipava, onde eu conversei com o padre Martã, né, que é da mesma congregação dos belgas, que eram os padres que eu trabalhei, que era o padre Raph Donte, que morreu, com o bebê do belga, ele era da congregação dos belgas, que era o padre Henrique, que é de segundo ele, ele já morreu, o padre Raph também já morreu, Raph Donte, o padre Fernando, que mora aqui na Califórnia, seria uma emoção, me encontrá-lo, e o padre Pedro, que eram os quatro padres, e Dom Adriano, que fazia todo um trabalho assim, né, e aí eu conheci, passei a valorizar, e aprendi muito na política isso aqui, aos heróis anônimos, entende, tem muito herói aqui, só de amigos meus, você pode não ver, tem sete que sumiram, sumiram, mas eram pobres, eu sou filho de sapateiro, esse meu pai que está internado lá, eu sou lá, na sapateiro, mora aqui na Pai Maria da Luz, quando minha mãe ainda está até hoje, Adriano, vou buscar hoje, lá, então, esses pobres, assim, esses heróis, eles nem são chamados de heróis da resistência, não teve nem anistia para eles, mas era tudo filho de gente muito pobre, amanhecia no Aná, como hoje, amanhece na vala de boca para cima, aí o cara assim, não, trocou o tido, ficou, pô, trocou, ninguém era nada, o negro estava só apenas, ou eu estiguando o arquivo, eu estava conversando com o Adriano, que eu estava num júri em São Paulo, do Sempec, para dar um prêmio de doutora viva, o Sempec é um árvore ligado ao Itaú Cultural, e eu estava no júri, e empatou um grupo de Itabachado, o Enraizados, com um grupo mais aqui do, mais badalado, fortíssimo, importantíssimo, mas mais badalado, sabe, umas tratas mídias e tal, e o Enraizados aqui, lá de cima. Aí eu falei assim, olha, eu sou dessa região, eu queria dizer o seguinte, eu vou botar aqui na mesa, um fator de risco para desempatar isso aqui, aí comecei a contar, inclusive, as coisas que a gente via aqui, como a repressão cai forte, em quem não tem gosta crítico, não tem nem para onde correr, daí o Concaus, essa importância de dar uma voz, você não está sozinho, chega aqui e tal, e até para confortar, porque muitas vezes, até nós começamos tendo a mente, a gente só consegue dar o ombro, a solidariedade, porque elas são máquinas muito pesadas, muito difíceis de fazer enfrentamento, a gente tem tempo de fazer enfrentamento, mas também, às vezes, só o ombro já é muita coisa, porque tem gente que foi vítima, por exemplo, de violência, de perifamilhares, de violência e tal, e durante um ano, ninguém entrou na casa da pessoa e perguntou, e aí, como é que você está? É, é isso. É impressionante. Então, essa, enfim, isso é um valor, isso é um valor que não está em nenhum manual ideológico, político, partidário, isso os políticos têm que aprenderem, que a bandeira da revolução, aí é que as coisas acontecem mais bagazinho, entendeu? Ela acontece com essas, porque quando, esse valor de olhar no olho e você sentir o humano ali dentro, não é para qualquer um não, o cara pode estar com 40 mil PhDs em história de não sei o que dar, e não conseguir tocar o sentimento, há uma marca, estava pensando hoje no Marcão, com uma alegria, com essa pessoa maravilhosa, o Marco, que eu não conhecia, conheci na mesa, e a gente estava falando, ele é professor de filosofia, aqui, e falando nessa coisa, o sentimento, tem uma marca, o sentimento revolucionário, um carinho, com causa, com carinho e com coragem, entendeu? Tem que ter as três coisas. Bom, aí, eu estava lá na história do Enraizadas e falei, vamos jogar aqui na mesa o fator de risco, porque esse prêmio, o prêmio é uma merreca, um dinheirinho, ele não ia salvar, como também os pontos de cultura, a grana que vem, o reconhecimento do governo federal, um trabalho desse, não salva o programa, né? Agora, ele te dá um crachá, um teu escudo, porque a gente que amanhece no outro dia, de boca virada para fala, e tudo bem, morreu o filho do seu Zé Pedro, e nem sabe o nome, é anônimo. Então, deu para perceber muito isso, lá em Chão de Camará mesmo, nesse ponto de cultura, eles contam umas histórias de três criadores das ligas, das ligas camponesas, dentro do Julião, em 64, que foram enforcados no canal real. Eu nunca li nenhum livro de história, não é querendo minimizar quem foi esse lado em Paris, todo mundo tem seu valor, o cara é esse lariguarice, o cara mora em Panem, não é isso, não é essa bobagem, essa leitura primária, você é mais revolucionário que eu, que eu estou na merda, você é bobagem, não é isso, não, é caráter, é postura, mas você não vê na história oficial, a história dos anônimos, a história dos que não tem voz, aquela coisa da área de São Paulo, chegou a hora de...